Morrendo um urso Pedindo esmola Tô caindo, moço Mas bem no fundo do poço Tem uma mola Não vejo a rua Não tenho memória Tô descendo no ar Lá pro fundo do poço Onde tem uma mola Tá girando o mundo Aqui bem no fundo Tudo dentro e fora Dá pra ver do poço Mas vou subir agora Soltei meus cachorros Rasguei a sacola Gritei por socorro Eu tô no fundo do poço Mas vou subir agora E até o próximo Agora Eu tô no fundo do poço Eu tô no fundo do poço E aí Tá girando o mundo aqui bem no fundo Tudo dentro e fora Dá pra ver do poço Mas vou subir agora Tá na minha hora Rasgando as paredes pra não ter demora Quero ver a vida Eu venho de um poço E a morte não tem hora